Olá, meus queridos, meus amores, príncipes e princesas. Meu bem, a gente vai agora fazer a correção da nossa revisãozinha, tá bom? Então, fiquem atentos, prestem bastante atenção. A gente vai iniciar a nossa correção da revisão de ciências, tá? Corre lá, pega seu material e acompanha juntinho comigo aqui a correção dessas questões, tá certo? Vamos lá. Nós estudamos, durante esse mês, um pouco sobre os objetos, de que são feitos esses objetos, sobre os materiais que são fabricados, alguns objetos, tá certo? E estudamos também um pouco as características desses materiais, de onde eles são retirados, tá? E a gente vai relembrar um pouquinho desse conteúdo agora, durante a nossa revisão. Então, vamos lá. Os objetos que fazem parte do nosso dia a dia são feitos de diferentes materiais. Leia o pequeno texto a seguir, observe as imagens e depois responda ao que se pede. Então, diz assim, Paulo é carpinteiro e tem uma oficina onde constrói brinquedos para doar a uma creche do seu bairro. Seu sobrinho, Eduardo, resolveu passar uma semana de suas férias ajudando na construção desses brinquedos. Veja nas imagens o primeiro brinquedo construído com a ajuda de Eduardo. Então, como eu havia dito a vocês, na construção de alguns objetos, e objetos esses que também tem aí na sua casa, são necessários alguns materiais, tá? para que esses objetos sejam fabricados. Aí, ó, aqui no texto a gente viu que o Paulo, ele é carpinteiro, né? Ele faz objetos de madeira, brinquedos. E o sobrinho dele, o Eduardo, foi ajudar o tio. Qual brinquedo o Eduardo construiu? Ele pede que você observe a imagem e veja que ele, junto com o seu tio, construiu um objeto. Que objeto foi esse que ele construiu? Um objeto feito de madeira. Então, ó, um aviãozinho, né? Dá para ver nitidamente aí que eles conseguiram construir juntos um aviãozinho de madeira. Então, meus amores, aqui na letra B, pergunta qual material foi utilizado na construção desse objeto. Durante as nossas aulas, nós vimos que material é diferente de objeto, tá? O material é o produto ao qual a gente vai utilizar na produção de um objeto. Aí, a gente viu que o vidro, o papel, o plástico, a madeira são exemplos de alguns desses materiais utilizados na fabricação de vários objetos. No caso lá do nosso amigo Eduardo e do tio dele, qual material foi utilizado na fabricação lá daquele aviãozinho? Acertou quem disse o que? A madeira. Então, ele utilizou a madeira na fabricação do aviãozinho. Que outros objetos podem ser produzidos utilizando o material citado no texto? Um mesmo material pode produzir vários objetos diferentes. Então, eu coloquei aqui um exemplo de cadeiras, mesas, portas, que também são feitas a partir da madeira, mas você pode ter também colocado aí outros exemplos, tá certo? Não tem problema. Na segunda questão diz o seguinte, A professora da Lara e do João Marcelo solicitou que eles representassem na aula de ciências um objeto construído com materiais recicláveis. Observe nas imagens as produções das crianças. Então, aqui a gente tem a produção da Lara e a produção do João Marcelo. Meus amores, os materiais recicláveis, como a gente já pode ver, porque eles são materiais, são produtos que são reutilizados, são reaproveitados a partir de um produto que a gente utilizou e já não quer mais. Aí a gente pode fazer algumas modificações, procurar outros materiais e juntar e fazer um novo objeto. A tia pediu que vocês até fizessem um boneco com material reciclável. Recebi alguns, adorei, ficaram lindos os bonecos que vocês fizeram, a produção de vocês, nota mil. Eu vi alguns que mandaram aqui para a tia, no WhatsApp, gostei muito, ficou maravilhoso, parabéns. Então, como vocês puderam perceber, durante a fabricação do seu objeto, o material que você utilizou, os materiais, foram materiais que vocês já haviam utilizado em outra coisa, certo? Aí, no caso aqui, ela utilizou uma garrafa aqui, diferente, colocou uns adereços, pintou. Ele também fez algumas modificações, tá certo? Então, assim, a gente pode perceber que reciclar é muito importante também. Durante as nossas aulas, a gente vai ver que a reciclagem, meus amores, ela ajuda muito para a natureza e, outra, ajuda a nossa criatividade, faz com que a gente coloque a nossa imaginação e faça, reproduza produtos lindos. Então, vamos lá. Na letra A, as crianças utilizaram garrafas feitas de materiais diferentes para a confecção dos seus objetos. Indique que material foi utilizado na produção da garrafa de Lara. Então, quando a gente observa que é a garrafa da Lara, a gente vê que foi um material utilizado, que foi o vidro. E a do João Marcelo, ele utilizou outro material, que foi o plástico. Então, apesar de eles terem utilizado materiais diferentes, eles conseguiram fazer objetos muito bonitos. Esses materiais, eles são encontrados na natureza ou produzidos pelo homem? Tia, como assim? Alguns materiais, eles são retirados da natureza. Por exemplo, a madeira, a gente tem também a palha, que são materiais que a gente utiliza para fazer objetos, que são retirados diretamente da natureza. Já outros objetos, como o vidro, o plástico, eles são produzidos pelo homem, tá certo? E aí a gente pode, então, afirmar que o vidro e o plástico utilizados na produção e na confecção desses objetos foram produzidos pelo homem, tá bom? Não foram retirados diretamente da natureza. Explique a importância da reutilização de objetos na confecção de outros. Como eu havia falado anteriormente, a reutilização, a importância da reutilização desses objetos faz bem a natureza, porque tem alguns objetos que levam anos e anos para se decompor. E aí, a gente fazendo essa reutilização, a gente vai estar ajudando também a natureza, não é? Que a gente, então, ajuda a reduzir o impacto ambiental. E outra, a partir do momento que você só retira, só retira material da natureza, chega um momento também que a natureza sofre, não é? E quando a gente faz essa reutilização, a gente pode estar ajudando a reduzir esse impacto na natureza. Na terceira questão, cada material é diferente, porque é construído de substâncias diferentes, uma de cada material. Isso faz com que os materiais tenham propriedades e características próprias, assim como nós, seres humanos. Cada um de nós possui as suas características próprias. Os materiais também, eles têm as suas características que os diferenciam uns dos outros. Aí, pede que você faça o seguinte, complete o quadro escrevendo as propriedades de cada material abaixo. Então, a gente tem aqui os materiais, o papel, a madeira, temos também o vidro, o metal. Então, cada um deles tem a sua característica, tá? E a sua propriedade. O que o diferencia e também faz com que a gente possa saber como usar e onde usar cada um desses materiais. Então, o papel, meus amores. As características do papel. Ele pode ser dobrado e amassado e ele rasga com facilidade. Então, a gente já sabe que o papel não dá para construir muitos objetos porque ele é bem frágil, né? Logo, ele rasga com facilidade. A madeira. A madeira já é resistente a quebras, mas pode ser cortada e esculpida em diversos formatos. Então, a gente pode utilizar a madeira para fazer diversos materiais, materiais mais resistentes, como os que você tem em casa. A porta, a cadeira, a mesa, certo? Então, a madeira, ela é um material bem resistente. O vidro, meus amores. Será que a gente pode utilizar o vidro para fazer qualquer objeto? Será que o vidro é um material resistente? Vamos ver aqui, ó. É um material transparente, ou seja, pode ser visto através dele. E é pouco resistente. Por quê? Porque ele se quebra com facilidade. Então, a gente não pode estar construindo muitas coisas com vidro, né? Porque ele se quebra com bastante facilidade. O plástico é um material maleável e resistente. Maleável e resistente. Ou seja, ele pode ser colocado em diversos formatos, maleável, e ele é resistente. Pois ele pode ser dobrado, amassado, ele não quebra e nem rasga com facilidade, tá certo? Já o metal, eles se aquecem com facilidade e são maleáveis também. Também podem ser colocados, transformados em alguns formatos também. E outra coisa interessante é que eles podem ser brilhantes, certo? Então, essas são as características e as propriedades de cada um desses materiais que a gente viu, tá bom? Quarta questão. Alguns materiais são encontrados na natureza, como a madeira. Outros são produzidos de forma artesanal ou em fábricas, como eu havia falado para vocês, que tem alguns produtos que são modificados, são fabricados. É o caso, meus amores, do couro. Olha só que interessante. O couro é a pele de animais utilizada como material nobre para a confecção de diversos artefatos. Por exemplo, sapatos, cintos, carteiras, bolas. Bolas de determinados esportes, como basquete, né? Entre outros. Então, o couro, ele é retirado do animal e, para que ele possa ser utilizado, ele é transformado, certo? Vamos aqui ver, então. Pinte os quadrinhos com as informações corretas sobre o couro. O que a gente pode saber e afirmar sobre o couro? Ele é um material retirado da natureza, chamado material natural? É um material no estado sólido, pois tem forma definida? É um material produzido pelos seres humanos? Ou é um material natural que possui origem mineral? E aí, o que vocês colocaram aí? Vocês vão pintar as alternativas correspondentes ao couro. E o que a gente pode afirmar com certeza? Que o couro, meus amores, ele é um material retirado, sim, da natureza. E também é considerado um material natural. Porém, para que ele possa ser utilizado, ele tem que ser transformado, certo? Ele é um material no estado sólido, pois tem forma definida? Também. A gente pode também pintar essa alternativa. Já essas outras duas aqui, ele é produzido diretamente pelo ser humano? Não. Depois que ele é retirado da natureza, aqui ele é transformado. E é correto afirmar que ele é um material de origem mineral? Não. Porque se ele é retirado de um animal, então, logo ele é de origem animal, certo? Prosseguindo. A letra B pede que você escreva duas utilidades do couro. A tia colocou aqui algumas alternativas, mas se você souber de outras coisas, também você pode colocar. Eu coloquei que ele é utilizado para a confecção de sapatos, cintos, carteiras e outros artefatos. Como a gente viu lá na informação inicial. E eu também coloquei que ele é usado para proteger a pele do sol. Então, em alguns lugares, o couro é transformado em roupas, tá? Dos vaqueiros e tal, que é utilizado para proteger essas pessoas do sol. Quinta questão. Gabriela foi comprar uma garrafa para levar com água ao colégio. Chegando à loja, ficou com dúvida entre uma garrafa de vidro e uma garrafa de plástico. Aqui você tem as imagens das garrafas que ela viu. E a letra A faz a seguinte pergunta. De acordo com as características dos materiais que nós vimos ali na questão anterior. Qual garrafa Gabriela deverá comprar e por quê? Gente, se você vai comprar um produto com o qual você vai estar manuseando muito, levando aqui e acolá com essas garrafinhas, a gente pode levar para todo lugar. No caso dela, ela queria levar para a escola. Qual material ela devia levar? Ela ficou na dúvida entre um de vidro e um de plástico. Qual desses produtos é mais resistente? O que vocês acham? No seu caso, você levaria qual para a escola? Qual você tinha o costume de levar para a escola? Então, de acordo, se a gente for considerar e for repensar as características e as propriedades de cada um desses materiais, que é o vidro e o plástico, então, o certo seria a de plástico. Por quê? Porque se ela comprar de vidro, a garrafa poderá se quebrar, porque como a gente viu, o vidro é um material que ele quebra com facilidade. Então, ela deverá comprar de plástico, que é mais resistente, certo? Beleza. Na letra B, além de reutilizar alguns materiais, podemos também fazer as coletas seletivas e encaminhar o lixo produzido para a reciclagem. Porque a reciclagem é importante para a preservação do planeta. Então, a gente já viu que reciclar é bastante importante para que a gente possa reduzir esses impactos na natureza. Essa questão é bem parecida com a anterior. Faz o seguinte questionamento. Por que a reciclagem é importante para a preservação do planeta, meus amores? Porque muitos produtos demoram algum tempo para se decompor. E esse mesmo produto sendo reciclado, ele pode servir para outra finalidade. Então, como eu já havia dito a vocês, a importância da reciclagem tem menos impacto na natureza. E outra, o produto que você recicla, que você transforma, pode ter outra finalidade. Beleza? Sexta questão. Os materiais retirados da natureza são chamados materiais naturais, como eu já havia falado para vocês. E eles podem ser obtidos de plantas, animais, do solo e também das rochas. Então, aqui na imagem, eu tenho alguns produtos, tá? E eu quero que você enumere as imagens de acordo com a legenda. Os materiais naturais, eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, tá? E aí, letra A para animal, letra B para vegetal e letra C para mineral. Gente, o algodão. Quando a gente vai lá e retira o algodão da natureza, a gente pode considerar esse material de origem o quê? Animal, vegetal ou mineral? Animal, como o nome já o diz, vem de animais. O vegetal vem das plantas, né? E já o mineral vem das rochas, né? Do solo, certo? Então, vamos aqui, o algodão. Você pode considerar o algodão como um animal, como um material vegetal, porque é retirado das plantas. O couro, a gente já viu que é animal, essa ficou fácil. E a palha, meus amores? As palhas que a gente vê nas cobertas aí das casas dos índios, algumas casas mesmo até aqui na cidade. Então, a gente pode dizer que a palha também é um material vegetal, certo? Argila. Argila que é utilizada para fazer aqueles jarros, aquele filtro que tem na casa de algumas pessoas. Ele é um material retirado de onde? É do animal? É da planta? É do solo? Então, a argila, gente, é um material mineral. E as rochas? Essa também é bem fácil. De onde é que é tirada as rochas? Também pode ser considerado um material mineral. E a madeira, como a gente já havia visto anteriormente, é de origem também vegetal, que é tirada das plantas. Prosseguindo, vamos lá. A letra C pede que você escreva o nome de materiais, que podem ser descartados de acordo com as cores das lixeiras. Na escola, nos shoppings, em alguns lugares, a gente já viu a presença dessas lixeiras com cores diferentes. Cada cor indica o material que deve ser descartado nela, certo? Azul, papel, amarelo, metal. A vermelha ou laranja, dependendo de como é a cor que você tenha visto aí, é o plástico. E a verde quer dizer o vidro. Então, cada uma dessas lixeiras, com essa identificação, a partir das cores e também dos nomes, ela ajuda na hora de fazer o descarte desses materiais. Então, quando você coloca o material na lixeira adequada, você ajuda a pessoa que vai fazer a coleta do lixo na separação desses materiais. Então, é muito importante que você observe a lixeira que você está colocando, que você está descartando aquele material que você não utiliza mais, tá? Então, o que a gente pode colocar e descartar na lixeira do papel? A gente pode ter revistas, cadernos, papel amassado, todo tipo de papel, lencinho, tudo que for feito de papel, a gente descarta nessa aqui azul. No metal, latas de refrigerante, latas de molhos, tudo que for de metal. Já no plástico, sacolas, garrafas, né? Tudo que for de plástico, qualquer material que for feito de plástico, tem um copinho também descartável, a gente coloca no plástico. E no vidro, tem as garrafas de vidro, potes de vidro, tudo que for de vidro, certo, gente? Não esqueçam, cada uma dessas lixeiras representam um material a ser descartado, tá bom? A sétima questão, a matéria ao nosso redor pode ser observada em três estados. Olha que interessante, assim como a água, a matéria também pode ser observada em três estados. Eu, durante as nossas aulas, mostrei para vocês as características também de cada estado, como é que a gente identifica quando a matéria está em cada estado, no estado sólido, no líquido ou no gasoso. Diz assim, ó, Maria, toma café da manhã com seus pais todos os dias. Eles ensinam que é importante se alimentar bem pela manhã. Tudo bem, ok. Então, você vai observar essa imagem. Na imagem, a gente pode ver alguns materiais. A gente vai encontrar a matéria no estado sólido, no líquido e também no gasoso. Aí, de acordo com a imagem, responda às questões, né? A letra A pede que você marque aí e assinale a questão correta. Quando diz que o leite está na jarra, mudou de forma ao ser colocado no copo. Isso ocorre por quê? Por que que o leite ou qualquer matéria no estado líquido, quando ela é transportada de um recipiente para outro, ela muda de forma? Os líquidos mudam de forma de acordo com o recipiente em que se encontram? Os líquidos têm forma definida independente de onde estão? Ou os líquidos se modificam os formatos de acordo com os recipientes que eles são colocados? O que vocês acham? Então, como eu havia dito, que os líquidos, eles mudam de forma, de acordo com o recipiente onde eles são colocados. Na letra B, pede que você escreva os nomes de três objetos, né? Três alimentos, desculpem, no estado sólido, que estão na mesa para o consumo da família. Aí, a tia colocou aqui o pão, a maçã, os biscoitos, tá? São os alimentos lá que estão em estado sólido. A oitava questão diz o seguinte, um mesmo objeto pode ser feito de diferentes materiais. Por exemplo, as panelas, que são utensílios de cozinha, e podem ser produzidos também com diferentes materiais. Abaixo de cada fotografia, escreva o nome do material que compõe cada panela. Então, olha só que interessante. Um mesmo objeto pode ser feito, produzido de diferentes materiais. No caso aqui, eu tenho um exemplo de panelas. Eu tenho quatro tipos de panelas diferentes que são utilizadas aí na nossa cozinha. A primeira aqui, será qual material foi utilizado para a fabricação da panela? Se você colocou o vidro, acertou. Então, uma panela pode ser feita de vidro, pode ser feita de barro, pode ser feita de metal, pode ser feita também de alumínio. Então, um único utensílio pode ser fabricado com diferentes materiais. Assim como um material pode fabricar diferentes objetos. Olha que interessante. Nona, Patrícia resolveu produzir alguns picolés para levar ao passeio que ela e sua família irão fazer no domingo. Júlia, sua filha, ficou curiosa e resolveu observar como o picolé era feito. Você sabe como são feitos os picolés? Você já parou para pensar? Observe as imagens e complete as lacunas usando as expressões estado líquido ou estado sólido. Certo? No início, o material usado para fazer os picolés está nu. Olha essa primeira imagem aqui quando ela está colocando os picolés no recipiente. Como é que está esse material aqui? No estado líquido ou no estado sólido? Ele está no estado líquido, né? Ainda não congelou. Após algumas horas do congelador, os picolés estão prontos. E agora eles estão em que estado? Quando ela retira lá o picolé que sai durinho no formato da forma que ele foi colocado? Está no estado sólido. Então, esse daí foi fácil, né? Mamon com açúcar. Na décima questão, observe a foto do brinquedo ao lado. Marque com o X o material que não seria indicado na fabricação desse brinquedo. Aqui na escola, na casa de vocês, com certeza vocês já tiveram contato com esse brinquedo aí de montar, fazer montagens e tudo. Então, plástico, madeira, metal ou vidro? Qual material que não seria utilizado para uma criança manusear esse brinquedo? Então, o vidro, né, gente? Porque poderia ser quebrado com facilidade, ter um acidente e a criança se cortar. Meus queridos, eu desejo a vocês bom estudo. Espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas que vocês tinham dessa disciplina. Se ainda ficou alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tenta responder sozinho, depois vai lá, vê se você acertou, tá certo? Ó, bom estudo e até a próxima.